Sejam bem-vindos. Imagine só, 15 dias após o casamento, ele decide se separar. O que será que aconteceu nesses 15 dias para chegar a esse ponto de desejar o divórcio? Bom, e é isso que a gente vai aprender hoje na escola do amor inteligente, que já está no ar. É, mas antes de vocês continuarem, deixa eu invadir aqui a praia de vocês. Com licença, com licença. Pode ir, mas... Então você não vai aparecer no vídeo. Com licença, com Cata e Cíntia. Não é porque a Cristiane não está aqui hoje, né? A minha costela não pôde vir, né? Ainda que a sua costela está aqui, mas que não vai haver muitas lições, muitos aprendizados. Hoje o casal, a Cíntia e o Ivanildo, que tentou domesticar um ao outro, né? E falhou miseravelmente. E eu vou voltar daqui a pouquinho para comentar nas cenas que vão ilustrar as situações deste casal, com dois grandes atores que estão aqui com a gente hoje no programa também. Rafael Sardão e Lu Braga. Tá bom? Eu volto já já. Cíntia e o Cucato é com vocês. Obrigada. Então, para vocês acompanharem, vamos ver essa cena agora. Oi! Puxa, a gente sempre se esbarra por aqui. Vamos tomar um café? O plantão hoje foi de lascar. Claro, mas pode deixar aqui o cima, por favor. Dá vontade. Puxa! Obrigada! Sim. Bom, eu vou aproveitar para matar a minha curiosidade. É que está rolando aí uma fofoquinha de corredor. E o pessoal fica comentando que parece que você está de olho em mim. Eu já até sei quem inventou essa história. Ah, é? Mas olha, é fofoca, tá? Mas tem um fundo de verdade. A gente se esbarra sempre nos corredores desse hospital. E eu sei que você é solteira, eu também sou. Ah, bom, mas está cheio de solteiro por aí. Isso não quer dizer nada. Solteira, bonita, inteligente, interessante. Eu não sei o que você mais quer ouvir que eu te falo. Nossa, gostei, gostei. Você está levando o jeito comigo. Eu acho que a gente devia, não sei, se encontrar para um jantar, para se conhecer melhor. Eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais bonita longe desse hospital. Topa? Topo. Topo sim. Combinado. Também, depois dessa injeção de autoestima, esse monte de elogios, quem é que resiste, né? É, vocês viram só, no começo é sempre assim, né? Tudo são flores. Ele fala tudo o que ela quer ouvir, ela fica encantada, faz tudo para agradá-lo. Até aí, tudo normal. É a fase da conquista, né? Onde tudo são flores. Pois é, os dois só veem aquilo que querem ver no parceiro. Mas com o tempo, as diferenças aparecem. E quando tem o mais turrão, o mais difícil, é aí que um quer domesticar o outro. E aí é que são elas. É aí que o bicho pega e o relacionamento sofre. E foi assim que aconteceu com a Cíntia e o Ivanildo, que são os nossos convidados de hoje. Como vocês viram, Rafael Sardão e Luciana Braga vão encenar algumas situações de conflito que aconteceram com eles. E claro, tudo começou com os dois se conhecendo. Foi a cena que a gente acabou de ver. Queria, inclusive, agradecer aos atores por estarem aqui. E eu acredito que vocês vão nos ajudar muito aqui no programa. Mas agora, vamos conhecer os personagens reais da história de hoje. E começando com a minha xará, a Cíntia. Acompanhe. Quando eu era criança, eu tive uma infância muito boa. Tinha meus irmãos e a gente brincava muito, não me faltava nada. A minha única obrigação era estudar. Só que os meus pais, eles me cobravam muito. A vergonha para eles era uma desonra. Tinha que ser a primeira, tinha que ser perfeita em tudo. Não faltava nada em casa. A minha mãe fazia as coisas para o meu pai. Ela servia meu pai na mesa. E meu pai sentava e já esperava isso. Todos os dias. Eu via que ela tinha uma insatisfação no casamento por conta disso. E aí ela passava para a gente que o casamento não era uma coisa boa. Quando eu era adolescente, eu comecei a ter amigas. E essas amigas, elas queriam sair. Queriam ir de balada, queriam ir para uma festa, queriam ir para a casa dos amigos. E eu comecei também, conheci um rapaz e comecei a namorar escondida. Seis meses namorando escondida. Aí teve uma hora que eu tive que contar para os meus pais. No começo, eles não gostaram pelo fato de eu ser muito nova. Eu tinha só 12 anos. Então, eles me achavam uma criança ainda. E eles acharam por bem, não proibir, porque liberando o namoro, de uma certa forma, eu ficaria mais em casa, ficaria debaixo das asas deles. O negócio começou a ficar mais sério. E aí, com 16 anos, eu fiquei grávida. E no momento que eu tive que dar notícia, para minha mãe, foi um baque para ela. E meu pai ficou seis meses sem falar comigo. E aí eu tomei a atitude de casar, porque eu me vi desamparada naquele momento. Eu me vi com medo. Eu não sabia nada da vida. E eu ia ser mãe, eu ia cuidar de uma neném. Eu casei grávida. E logo me mudei para a casa deles, na casa dos pais dele. Quando a neném nasceu, eu tinha que... Eu fui aprendendo, né? Eu tinha que me virar. Mas eu tinha muita dificuldade, porque eu era uma criança cuidando de outra criança. Resumindo, foram oito anos de casamento. Mas foram oito anos de tristeza. Porque eu brigava muito com ele. Eu era muito estourada, eu era muito nervosa. Chegou ao ponto de eu agredir ele fisicamente. E ele não assumia o papel de pai e de marido. A gente começou a ter uma vida independente um do outro. Aí eu comecei a trabalhar e ele começou também a correr atrás das coisas dele. E não tinha, de repente, nenhum vínculo afetivo mais. Não tinha mais diálogo. Não tinha mais nada entre nós. Aí eu não aguentei mais. Depois de oito anos de casamento, eu pedi o divórcio. É, não tem como a soma desses fatores resultar em outra coisa, senão a infelicidade. A gente viu aí que a prioridade da Cíntia nunca foi ser uma dona de casa. Sem os estudos estavam em primeiro lugar. Ela cresceu ouvindo a mãe dizer que o casamento não era uma coisa boa. E aos 16 anos, sem preparo nenhum, ela ficou grávida, teve que se casar. E a relação acabou oito anos depois. Quer dizer, ela começou a namorar quando ainda era uma criança e já aconteceu a gravidez. Quer dizer, uma criança gerando uma outra criança. Não tem como o resultado ter sido diferente, senão a infelicidade. E a gente vê que na história dela as coisas foram acontecendo muito rápido. Uma coisa atrás da outra e ela sem nenhuma estrutura. E a gente sabe que a história e o final disso sempre é muito trágico, né? Mas a gente vai agora conhecer o nosso outro personagem, o Ivanildo. Vamos ver as diferenças que a gente percebe logo de cara entre os dois. Eu nasci em Pernambuco, sou de uma família grande, como na maioria das famílias em Pernambuco, com nove irmãos. E eu cresci num lar assim, né? Que meu pai era o general, muito machista. E a minha mãe viveu a vida inteira somente para servir a casa, ou seja, cuidar dos afazeres de casa. Cozinhar, lavar, passar. E tudo que o meu pai falava, ela concordava, ela não poderia bater de frente, né? Meu pai priorizava o quê? Que a gente trabalhasse. É, você tem que trabalhar, você não precisa estudar. E aí a minha mãe não, mesmo ela não tendo recursos para, vamos dizer assim, de me manter numa escola boa, dar o melhor assim na educação, ela falava, olha, você tem que estudar sim. E aí eu comecei a correr atrás por conta própria. Estudar, fiz curso profissionalizante, comecei a trabalhar. E foi assim que eu fui vivendo a vida. E vendo a mulher como assim, um objeto, porque era isso que eu via dentro da minha casa. E meu pai até falava, olha, o homem que deixa a mulher mandar nele, não é homem. O homem não pode estar em casa e fazer nada de casa. Então isso não é papel de homem. Então o homem que faz isso, ele não é homem. Comecei a namorar a partir dos 13 anos, já comecei a ter várias namoradas. E tinha isso assim, de começava a namorar, mas logo não dava certo, porque assim, eu queria sempre mandar. Queria que elas fizessem tudo do meu jeito, elas tinham que me servir. Então assim, não dava certo, porque eu nunca aceitava ser contrariado. Era sempre que tinha aquelas atritos de querer fazer do jeito delas também, de querer opinar. E eu não aceitava isso. Eu fiquei desse jeito namorando dos meus 13 anos até os 34 anos. E era sempre assim, trocando, trocando de parceira, e chegou uma hora que comecei a ver. Todos os meus irmãos e irmãs já estavam casados, tinham filhos, ou seja, tinha uma família. E começou a vir cobrança não só minha, e a minha mãe falava muito, olha, você precisa casar porque você vai ter uma pessoa para cozinhar, para lavar, para cuidar das suas coisas, ou seja, você é tipo meio que uma empregada. Até que aos 34 anos eu conheci a minha atual esposa hoje, a Cíntia, né? E de tanto procurar qualidades, assim, de ser uma mulher inteligente. Então eu via nela isso. Ela era inteligente, ela estudou bastante, tinha feito cursos, faculdade, né? Trabalhava bastante também. E eu via nela, poxa, que mulher esforçada. Ela comigo, nossa, vai dar tudo certo, porque eu também trabalho bastante, e a gente vai conquistar tudo que a gente quer. Até que a gente começou a conversar e foi morar junto. E aí, quando a gente foi morar junto, que eu fui ver a outra parte dela que eu não conhecia. E não era nada daquele que eu pensava, ou seja, aquele padrão que a minha mãe falava. O Ivanilde e a Cíntia estão aqui para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada. Bom, e a gente viu no início do programa um pouquinho de como vocês se conheceram, né? Os atores fizeram a cena, né? Foi assim? Toda essa gentileza no início, todo esse cuidado, aquele momento que tem que conquistar. Foi assim? Isso mesmo. Tinha todo o cuidado para falar aquilo que ela queria ouvir, né? Tinha que me apresentar como uma pessoa, tipo, olha, é uma pessoa que realmente é para casar, ser muito educado, gentil. O típico do Juan. Isso, isso mesmo. Podemos dizer que você fez uma cena também, né? Também. Também. E você, Cíntia, nesse dia, você se entregou a esse romantismo todo? Entreguei, porque eu já tinha um trauma, eu tinha um coração machucado, na verdade, eu era carente. Então, vindo de um homem, para mim era um homem perfeito, então vinha elogios, vinha... Ele me fazia me sentir bem. E a gente vê que nessa questão da carência, principalmente a mulher, então está muito carente, precisa de ouvir alguma coisa, não é verdade? E aí é aquele momento que alguém vem com uma lábia e, infelizmente, a gente vê que já é no início que se entrega, né? Já é o início, como você falou, ah, ele é o homem da minha vida, aí encontrei a pessoa que vai me entender, encontrei a pessoa que vai me fazer feliz, só no momento ali, né? Isso mesmo. A gente começa a ver somente as qualidades, como eu falei até no vídeo, né? Que eu olhava isso, poxa, ela é esforçada, trabalha, então combina comigo. E ainda falando sobre a carência, a carência é algo muito perigoso, porque faz com que a pessoa venha ignorar, é muitos sinais, ela começa a criar uma ilusão do que realmente está acontecendo ali. Logo nos primeiros encontros, ela já consegue imaginar, vou me casar com esse homem, mas mal conhece. Eu idealizava o marido perfeito, porque ele, como namorado, já via que era perfeito, entre aspas, né? Eu acho que eu fiquei deslumbrada, porque ele só falava as coisas que eu queria ouvir, na verdade. Então, pra mim, estava perfeito. E quando que isso caiu por terra? Olha, depois que a gente casou, voltou da lua de mel, 15 dias, o sonho tinha acabado, assim, né? Começou a virar um pesadelo, né? Porque aí foi a primeira vez que eu fui contrariado e aí, como eu nunca aceitava ser contrariado, então eu já falei, ó, então essa não é a mulher ideal, não. Então eu vou separar e como foi a minha vida inteira. Eu separo hoje, amanhã arrumo outra, só que era no namoro, só que até então ela estava casada, né? Eu falei, então não era uma coisa tão simples assim. Mas no namoro, antes de casar, não foram, você não viu esses sinais ou você não viu os sinais dele? Cucato, eu até vi, assim, algumas coisinhas que eu não gostava. Quais coisinhas? Às vezes ele, uma vez ele falou assim, ai, tem um conterrâneo lá que se casou e ele falou que está muito feliz e ele falou assim, ai, ele chega em casa cansado do trabalho e assim, a esposa deixa tudo pronto, a esposa deixa comida, roupa lavada, aí eu fiquei olhando, aí depois ele falou assim, então, quando a gente casar, eu falei assim, mas você quer uma esposa ou uma empregada? E eu já fiquei, mas assim, eu não levei em conta isso porque eu, mas na minha mente eu imaginava assim, só os elogios, ficava, eu estava apaixonada na verdade, né? Sim, e aí a gente acaba se entregando às emoções. Sim. E aquilo que realmente, quando a gente casa, é algo que é sério, que pode trazer problema, como você falou, não. Ah, não, aquela parte do romantismo, isso apaga, porque as emoções, né, elas não deixam a gente pensar. Não. A gente deixa a razão de lado e vê só a emoção mesmo, né? Sim. Nesse dia que ela falou pra você, você quer uma esposa ou uma empregada? Vocês estavam namorando. Isso foi um sinal, não foi? Isso, então. Aí, mas aí, então, eu não atentei pra isso, né? A gente levava muita coisa até meio que na brincadeira, porque eu achava que o principal era isso, de ela estar trabalhando, então, de ter isso, só que combinava comigo era isso, a parte de ela trabalhar junto também. Então, ela trabalha, ela esforçava. Então, pra mim, isso era o suficiente. Falar, então vai dar certo, porque ela é igual eu, só olhava esse ponto dela. Então, não observava mais nada, era só isso. Ela trabalha, então tem tudo pra dar certo. E vocês namoraram durante, foi um ano, né? Foi um ano, depois fomos morar juntos, depois de quatro meses, em média, a gente casou. Durante esse um ano, assim, porque normalmente a gente fala que o namoro é uma fase que deve se conhecer, deve conversar um com o outro. Vocês tiveram essa etapa, assim, de realmente sentar, de conversar, de se conhecer? Ou só foi um ano de paixão mesmo? Foi de paixão, a gente queria curtir, a gente queria fazer, até porque eu não tive uma adolescência comum, então, assim, eu me via privada, assim, da vida, eu me via com uma vida amarga, então eu queria curtir, eu queria fazer as coisas boas da vida. É engraçado como as pessoas, quando o problema é na vida amorosa, quando envolve a vida amorosa, elas pensam dessa forma, não, o problema vai se resolver sozinho, vamos morar juntos, o tempo vai tratar de resolver isso por nós. Mas os outros problemas não, os outros problemas, todo mundo arregaça a manga, enfrenta, onde a gente está errando, vamos procurar acertar, problemas econômicos, enfim, todos, mas quando se trata do problema amoroso, deixa ali, não mexe com isso, que isso aqui se resolve sozinho. Mas não é assim, tanto que o tempo foi passando, a situação de vocês foi piorando. Isso, isso mesmo. Agora, antes da Cíntia, você já tinha tido outros relacionamentos? Sim. Como é que foram? Também a mesma coisa. Primeira vez que eu era contrariado, eu já não gostava e não aceitava ser contrariado e falava, então, essa não é uma mulher para mim, porque ela não quer, tipo, me obedecer, ela quer sempre estar batendo de frente, aí não vai dar certo. E aí logo você parava também. Vive a tua vida, viva a minha, era assim. Pelo que eu estou entendendo aqui, você não queria uma esposa, né? Você queria ser um general, queria alguém que te obedecesse, que dissesse, batesse, sim, senhor. Era mais ou menos isso, porque assim, na minha família foi assim, né? E a minha mãe também falava para mim, poxa, olha, você precisa casar, porque aí também você vai ter uma pessoa para fazer isso, vai lavar, vai cozinhar, vai passar. Eu até brincava com ela, pô mãe, então se é uma empregada, posso contratar uma, então se é só por isso. Ela, não, mas a mulher vai cuidar de tudo isso para você, você não tem que se preocupar. E aí, quando eu casei, ela não fazia nada disso, então eu esperava que ela fosse tipo igual a minha mãe, assim, sabe? De fazer, de dar aqueles cuidados todos da casa, então ele não tinha, né? Então já vi, poxa, errei de novo. Mas até então, aí já estava casado, né? E falei, e agora? Quando a sua mãe falou isso para você, você tinha 34 anos e os seus irmãos já estavam casados? Já, já. Todos estavam casados. Uma família de nove, então era o único solteiro. E aí, assim, todos casaram, daí eu comecei a pensar, poxa vida, o tempo está passando, eu preciso entrar num relacionamento sério mesmo. Tem que achar alguém que vai combinar comigo, né? Foi quando eu encontrei a Cíntia. E durante esses quatro meses, como é que era a relação de vocês? Nesses quatro meses, eu já pude ver também algumas coisas assim que eu vi, acho que não está tão legal assim, né? Mas aí ficou aquela coisa, poxa, a gente já chegou até aqui, já está morando junto, aí ficou aquela coisa, poxa, já se programou para casar, está junto e agora? Vai falar para todo mundo, olha, não dá certo, olha, vamos separar. Nem começou, já vai desistir, então vamos tentar, né? E o tempo vai resolver, dá o tempo ao tempo, dá o tempo ao tempo e uma hora as coisas vão se arrumando, né? E eu queria saber, Ivanido, nesses 15 dias, o que aconteceu nesses 15 dias para você querer arrumar as coisas e ir embora? Eu quero o divórcio. O que aconteceu? Foi a vez que, a primeira, assim, que foi muito forte de ser contrariado, né? De ela não aceitar a minha opinião. Uns três dias antes, eu falei para ela que ela queria ir na casa de umas pessoas, fazer um, prestar uma ajuda, né? Eu só falei para ela assim, olha, se eu fosse você, eu não iria. Mas não falei por quê. Aí, passado três dias, aí eu cheguei em casa, uma hora da tarde, ela, ah, eu estou indo a tal lugar, assim, assim, que eu já tinha pedido para ela não ir. Ela foi embora, aí eu fui ver, aí não tinha almoço pronto, a máquina de lavar cheia de roupa e largou tudo lá. Ela falou, ah, é assim? Eu tinha pedido para ela não ir, aí já fiquei com a cara feia. Então, quando ela voltou, já começamos a discutir, falar, aí já me preparei já para ir embora e não falei nada para ela, já comecei a organizar. Eu vou viajar, ficar um tempo fora e fiz isso. Eu só falei para ela no dia que estava arrumando as malas já, vou viajar e não sei quando que eu volto. Bom, Ivanido, vamos ver, então, como que isso aconteceu nessa cena. Acompanhe. O que é isso? Você vai viajar? Isso aqui é uma mala com um pouco de roupa que eu consegui achar limpa no armário, que está tudo aqui, acumulando no cesto. Ok, como assim? Você vai viajar, você não me falou nada. Você que é? Eu cansei, cansei de chegar em casa e está tudo assim, estrambelhado, jogado, largado. Olha que essa comida está há três dias esperando. Até parece que ia ter almoço para mim. Você só chega nessa cozinha aqui para beber água, Cíntia. Só para beber água. Para com isso, para com isso. Fala comigo. Quando é que você vai viajar? Quanto tempo você vai ficar? Você não me disse nada. Dizer o quê? Dizer o quê? Pedir para você ser uma dona de casa de respeito de novo? Como é que se pede isso para alguém que não tenha a menor força de vontade? Você não pede, você dá ordens, você grita. Para com essa baboseira. Eu vou-me embora porque a minha data de validade já venceu junto com aquela comida que está na geladeira. Eu vou-me embora até sentir saudade da minha noiva, da minha esposa super dedicada que eu tenho. Super dedicada. Só que vai demorar um pouquinho, tá? Você pode sentar e esperar. E aí, Cíntia? Foi assim mesmo que aconteceu? Foi demais? Foi de menos? Então, foi mais ou menos isso. Porque ele era de poucas palavras. Depois que a gente começou a morar junto, ele passou a não conversar muito comigo, parou de ter diálogo. E aí, ele abriu a boca só para descolachar mesmo, só para me deixar para baixo, para me humilhar, para... ele parecia que exacerbava os meus defeitos. Então, assim, realmente eu tinha uma deficiência como dona de casa, não deixava comida pronta para ele, até porque ele fazia. Então, para que eu ia fazer se eu já não gostava muito, né? Então, ele deixava tudo arrumado e aí, assim, nesses quatro meses que a gente morou juntos, foi assim, ele começou a fazer as coisas de casa e como eu via que ele fazia, eu não me atentava muito para isso, de fazer a minha parte. Até que chegou nesse ponto, né? Isso, até que chegou nesse ponto, porque igual ela falou, né? Antes de casar e morar junto, eu morei só, então eu aprendi a fazer essas coisas, né? E daí ela não fazia, também não chegava para ficar cobrando, cobrando. Aí eu ficava com raiva e ia lá, eu vou, faço, não preciso dela, vou lá, faço. Eu não gostava, mas fazia. Até pensava, poxa, a minha mãe falava que tem alguém para fazer e agora eu tenho que fazer para mim e para ela. Aí estourou. Aí foi acumulando, assim, né? A gente vai falar mais, mas antes, para analisar mais essa história, o nosso professor titular está aqui para falar mais a respeito, Renato Cardoso. Então, Cucato e Cintia, o que é interessante da história do Ivanildo e da Cintia é o seguinte, que não somente houve um desencontro de expectativas aí, né? A gente sabe que os dois foram bem frustrados depois que foram viver juntos, depois do casamento, com o que viram um no outro. Mas o problema começou lá atrás, porque o que eu vejo da história dos dois é o que pode estar acontecendo com você em casa. Preste atenção, você que está namorando, você que está noivo, você que está conquistando a pessoa, acabou de se casar. Preste atenção, porque pode estar acontecendo com você. O que aconteceu com o Ivanildo e com a Cintia? Eles dois tiveram, durante o namoro, uma visão de túnel. O que é visão de túnel? Se você se imaginar dentro de um túnel, você olha somente para onde? Lá para o final, onde tem uma luz, não é isso? O que era a luz no fim do túnel do Ivanildo? Era uma mulher profissional, uma mulher que era o oposto da mãe dele, que ele viu ali frustrada, servindo, extremamente submissa ao pai e que ele queria diferente numa mulher. Quando ele olhou para a Cintia profissional, trabalhava fora, uma mulher inteligente, decidida, esta era a luz que ele procurava no fim do túnel dele. Só que ele esqueceu de olhar para os lados, onde só tinha escuridão. Ele não olhou os outros lados da Cintia. Ela, por sua vez, qual era a luz do fim do túnel dela? Ela era um homem romântico, um homem que dava toda atenção, que a cobria de elogios, que fazia tudo o que o ex-marido dela nunca fez. Então, ela ignorou também todos os outros detalhes que estavam às escuras ao redor dela na vida do Ivanildo. E foi essa a razão, Cato e Cintia, que os dois ficaram muito frustrados depois do casamento e pensaram em desistir. Durante o namoro, você não pode ficar olhando só uma coisa. Você não pode ficar infatuado pelo sentimento. Ah, eu amo essa pessoa, essa pessoa é tudo o que eu sempre desejei. Tudo, mas você só está olhando talvez uma qualidade e não está olhando o pacote inteiro. Com certeza, Renata. E quando a pessoa ignora tudo isso, acontece o que nós estamos vendo aqui na história do casal da Cintia e do Ivanildo. A gente tem muito mais para conversar. Daqui a pouquinho tem outras cenas que nós vamos mostrar, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com todos vocês. Não saia daí. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Muito bem, nós estamos de volta aqui com a Cintia e com o Ivanildo estão contando a sua história e no bloco anterior a gente viu que você viajou. Você puniu aí a Cintia porque ela não te obedeceu. Para onde você foi, Ivanildo? Eu viajei para a casa dos meus pais em Pernambuco. Aí fiquei lá, acho que uns 10 dias na casa deles. E chegando lá já falei, olha, a Cintia não é a esposa que eu esperava, não é a mulher ideal. Olha, a casa é errada, não deu certo. Eu falei, olha, vou ter que separar, não dá para viver desse jeito. E aí fiquei esses 10 dias, inclusive ela me ligava, eu não atendia, desligava o telefone, nem falava com ela. E até ele só lá, poxa, você não vai atender. Eu falei, não, não quero falar com ela. E fiquei lá, esses dias lá, nem atendi a ligação dela. E você, Cintia? Como é que você ficou nessa situação? Eu fiquei sem chão. E assim, eu não sabia o que fazer, não sabia como resolver, porque eu queria resolver, queria conversar, reatar o casamento, fazer alguma coisa, porque daquele jeito ele me largou. Mas chegou a refletir? Por quê? Por que ele fez isso? O que eu estou fazendo de errado? Você chegou a refletir o que precisava? Eu não cheguei a refletir no momento, mas eu me arrependi de ter casado naquele momento. Porque eu vi que ele era um homem muito ignorante, muito bruto. Ele não era de conversar, de resolver, então, para mim, foi muito ruim. Você estava decidida em se separar? Isso, até quando eu falei com meus pais, eu falei, eu vou separar. Aí, quando eu voltei, ela veio sempre querer conversar, eu assim, com raiva, mas eu pensava comigo. Poxa, agora não é como no namoro, no namoro era só falar, vai embora e eu sigo a minha vida. Eu falei, agora não, a gente está casado, então, como que vai ser agora para separar? E o que os seus pais disseram quando você falou isso? Aí, eu falei, você não soube escolher, você escolheu errado, não deveria ter pensado mais. Começou a me criticar, por que você casou logo assim, então? Tão rápido, já foi casar logo. E eu falei, gostava e eu achei que dava certo e casei, porque eu achava que ia dar certo, que combinava, nós ia dar certo, e aí me enganei. E aí, ele falou, então agora, então separa. Você se culpava por ele ter ido embora? Não, não. Porque eu não, na minha cabeça, eu não tinha feito nada de errado. Quem tinha errado era ele. E eu não refletia muito, eu via que estava ruim, mas eu não sabia como reverter, como resolver, o que fazer, eu não sabia. Na época, a Júlia, a minha filha, do primeiro casamento, tinha 9 anos. Então, assim, eu tinha que ter a responsabilidade pelas coisas dela, pelo meu trabalho. Então, assim, eu não ficava pensando muito o porquê tinha acontecido aquilo, assim, da minha parte. E você pensou em separar também? Eu não, não, eu não pensava em separação, nesse momento não. Mas, eu fiquei de mãos atadas, eu não sabia o que fazer. E você pensava o que? Eu pensava igual ela, eu falei, eu estou certo, eu não tenho nada que mudar. Ela que está errada, ela está fazendo tudo errado. Então, ou seja, a culpa é dela, ou seja, eu sou meio que perfeita, ou seja, eu trabalho, eu pago as contas, eu faço tudo. Então, ela que tem que ver que ela é a esposa, a dona da casa, tem que fazer. Eu pensava, mas não falava para ela isso. Então, ou seja, que mulher é essa que não faz as coisas? A gente vê algo muito interessante, né, que é algo que vai se repetindo a cada história. Olha, você viu na casa dos seus pais, viu na família, viu no primeiro relacionamento, teve as mesmas atitudes, no caso, no seu primeiro casamento, nos seus outros relacionamentos, né? Então, entrou em outro casamento, com os mesmos erros, as mesmas atitudes e não conseguia enxergar aonde realmente estava o problema. Que era em cada um de vocês, né? E a gente vê isso acontecer muito com as pessoas. Eu vi uma vez o Renato fazer uma afirmação, né, que não existe problema de relacionamento. E não existe. O que existe são pessoas que têm problemas e não querem resolver os seus problemas. No seu caso, a errada era ela. No seu caso, a errada era ele. Quer dizer, ao invés de resolver o que está de errado, cada um apontava os erros dos outros, ninguém estava disposto a mudar, vamos nos separar, que é melhor, pelo menos é o que você pensava. Você ainda queria... Vamos empurrando com a barriga. Isso. E eu queria saber o que aconteceu quando ele voltou. Aí a gente tentou conversar, mas ele estava irredutível, ele me desprezava com silêncio. Então, antes de você contar, vamos ver a cena. Cintia, eu queria conversar com você, mas vamos tentar não brigar. Tá bem? Tudo bem. Eu também preciso falar com você. Então, desde que eu voltei para casa, que nada mudou. Eu não sei, a gente... A gente continua na mesma situação e eu pensei, pensei muito sobre isso e eu acho que a gente devia ser... Que a gente devia se separar. A gente é muito diferente um do outro, entende? É difícil, mas... Olha, eu sei. Eu sei que não está nada bem entre a gente, mas aconteceu uma coisa e isso mudou tudo para mim. Não, o que de tão importante pode acontecer que vai mudar tudo? A gente não consegue dialogar, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero você não faz ou faz diferente. Para, para, antes de você falar, eu tenho um presente para você. Abre, por favor. O que é isso? O que é que é isso? Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu vou ser o seu pai? É. É isso mesmo. Olha, eu sei. Eu sei que o nosso casamento não está do jeito que a gente queria. Mas um filho... Um filho pode mudar tudo. A gente pode recomeçar. Por ele. Por ele. Eu estou feliz com essa notícia. Eu não... 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 E foi assim mesmo que aconteceu, Cíntia? Foi. Ele ficou muito feliz com a notícia. E assim, foi... Meio que começar do zero de novo. Mas, a princípio, a gente não viu como problema, a gente viu como uma solução. Eu sempre quis conversar com o Ivanildo, o que a gente poderia mudar, o que eu estava fazendo de errado. Mas ele não me dizia o que ele achava ruim, o que eu deveria mudar. E depois disso, com a gravidez, a chegada do bebê, resolveu? Não. Não. Mesmo antes da chegada do bebê, não resolveu, porque continuava a mesma coisa. Aquela mulher, a empregada, ausente, que não fazia as coisas. E eu começava a olhar, poxa, não faz, não muda, continua a mesma coisa. E aí, eu até falei, vou ficar com ela só por causa do filho. E até amigos falavam também, poxa, o filho você paga a pensão, você visita, você não precisa necessariamente estar casado com ela. Você vai ser pai do mesmo jeito. Aí, alguns amigos falavam isso, né? E aí, nesse tempo, como começou de novo isso dela não mudar, eu também não mudava. E eu falava, ela que é o problema. Então, eu passei a ver ela como minha inimiga também. Porque eu falava de separar, ela falava, então eu vou na justiça, procurar advogado, vai atrás, corre atrás. Aí eu falei, então tá bom. Tipo, dentro de mim era como se eu quisesse me vingar dela. Tipo, eu vou meio que maltratar e ela vai se curvar, vai mudar. Eu vou obrigar ela a mudar. É o que eu ia falar, e se maltratar, eu vou domesticá-la. Isso, era. De qualquer maneira, ela vai ter que mudar, vai ser do meu jeito. Isso, ela falava assim, eu pensava comigo, ela não vai suportar isso. Então, ela não vai aguentar, então ela vai ter que mudar. Porque ela não vai suportar isso. E aí, começava. Ficava dias sem falar com ela. Já não conversava muito, então, tipo, eu chegava do trabalho, ela perguntava. E aí, como que foi? Ah, tranquilo. Era só isso. A gente é quase uma tropa de elite, pede pra sair. Eu fazia coisa pra ela pedir pra sair, pra terminar os casamentos. Era. Agia dessa forma. Isso, então. E às vezes ela vinha pra querer conversar e resolver. Ah, você já sabe o que tem que fazer. Então, eu não vou nem conversar. Ela ficava sentada, falando, e eu nem olhava pra cara dela. Ela só falando, vamos resolver. E na minha cabeça, era assim. Ela sabe que ela tem que mudar. Ela tá errada. Por que ela não muda? Eu não vou falar mais nada. Só que eu nunca cheguei pra falar pra ela cobrar essas coisas assim. Eu nem falava. Então, ela tinha que realmente adivinhar os meus pensamentos. E você, Cíntia, nisso tudo? Nossa. Pra mim, ele virou um monstro. Ele se revelou, assim, um verdadeiro homem das cavernas pra mim. Então, eu comecei a pensar. Ah, tá bom. Eu vou mudar. Mas eu não conseguia. Eu comecei a bater de frente. Ah, é? Ele vai ficar sem falar comigo? Então, tá bom. E, Cíntia, eu imagino que você já não gostava de fazer as coisas dentro de casa, né? Não tinha esse costume, não sabia. Eu acredito que você começou a odiar, né? Por causa... Porque ele sempre cobrava isso de você. E pelo fato de você não saber também como fazer. Então, de repente, você fala, ah, eu não quero mais fazer nada também. De repente, eu acho que você começou a odiar mais ainda fazer essas tarefas em casa. Sim, eu só fazia pra mim e pra minha filha mais velha. Pra ele, ah, mas eu fazia questão de deixar uma baguncinha pra ele arrumar. E eu comecei a bater de frente. Eu comecei, assim, a querer conversar pra resolver. Ele começava com grosseria e eu... Aí eu ia mais pra cima. Eu ia... Não, era uma baixaria. Era horrível, porque... Era a guerra dentro de casa. Eu queria obrigar ela a mudar, mas como? Fazendo ela sofrer. Então, e aí, não mudou nada. Ela só piorava. É porque é a maneira errada de tentar mudar o parceiro, mudar a parceira. Porque não é domesticando alguém. Não é assim. Quanto tempo durou isso? Quanto tempo você tentou mudá-lo ou você tentou mudá-lo? Nós ficamos três anos. Três anos. Três anos vivendo isso. Agora, teve um episódio que a sua família visitou vocês, não é isso? A sua família, Ivanil. Isso, teve meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, que vieram na nossa casa um tempo, veio visitar, né? E aí, como as comidas eram bem diferentes, então assim, foi aquela coisa. Então, vamos esperar mais um pouquinho para a gente ver como é que foi isso. Vamos ver a cena. Ação. Quanto desperdício de comida. Sua família não comeu nada e ainda fez cara de nojo na mesa. Isso foi muito chato para mim. Isso é muito sem noção, gente. Minha família é nordestina. Você faz esse aque sobre, assim, essa gororoba que você faz aí. Minha família gosta de comida de verdade, não essa gororoba que você faz. Mas você gosta, sempre pede para eu fazer. Eles nem experimentaram, nem tentaram gostar. Eu peço para você fazer, porque a única coisa que você sabe fazer é essa gororoba. Agora, custa tentar fazer um prato diferente? Pô, não sabe, pega uma receita como qualquer dona de casa que se preze faça. Agora, você está bem longe de ser o dono de casa que se preze, né? Quer saber? Chega. Eu não aguento mais você. Eu vou congelar esse aque soba aqui e você vai ter comida para um mês. Está bom para você? Foi assim que aconteceu? Foi. Ficou o cunha que soba há um mês, né? Não. Não chegou tanto, né? Mas, assim, a família dele chegou e, assim, eu não me atentei a me preocupar com o que eles gostavam, o que eles comeriam. Eu fiz o que eu achava gostoso. E como é que você se sentiu, Cíntia? Eu me senti muito mal, porque, assim, eu sabia que ele gostava, né? Então, eu fiz para fazer uma coisa diferente. Porque ele sempre comeu arroz e feijão. Eu sabia fazer arroz e feijão, mas eu falei, ah, vou impressionar, vou fazer uma coisa que meu marido goste. Aí, deu tudo errado. Deu tudo errado. Queria chamar novamente o nosso professor titular para fazer mais algumas observações com respeito a essa cena e também a história do casal. Cíntia e Cucato, eu acho que essa cena aí do Aki Soba, ela ilustra perfeitamente a situação do Ivanildo e da Cíntia. Por quê? Nós costumamos dizer que você nunca vai fazer aquilo que você nunca aprendeu. Nunca. Jamais. E nada na vida. Muito menos de um relacionamento. Ok? Então, veja só. A Cíntia, querendo agradar, o que ela fez? Ela recorreu àquilo que ela sabia de melhor. O Aki Soba. Na culinária, ela arrebentava no Aki Soba. Então, ela pensando, vou agradar com o Aki Soba. Só que não era aquilo que a família do Ivanildo gostava. Mas é assim no relacionamento. As pessoas, elas, no momento da situação difícil, da crise, elas recorrem àquilo que elas sabem. E muitas vezes, por exemplo, o que o Ivanildo sabia fazer? Ele sabia ficar calado, mudo. Ele sabia punir a Cíntia. Porque é o que ele tinha visto na casa dele, com o pai dele e com a mãe dele. A Cíntia, da mesma forma. O que ela sabia fazer? Bater de frente. Ela foi criada para ser uma mulher independente. Não deixe o homem mandar em você. Você não precisa de homem. É o que ela sabia. E você nunca vai fazer o que você nunca aprendeu. Então, olhando este casal, Cíntia e Cucato, eu penso assim, as pessoas devem estar pensando em casa. Esses dois, não tinha jeito. Tanto é que os amigos falavam, vocês têm que separar mesmo, os parentes falavam isso. Mas tudo tem jeito quando você passa por uma reeducação amorosa, que eu entendo foi o que aconteceu com eles. E por isso, eles estão aqui hoje contando a história que teve jeito, né? Bom, a gente vai saber como que eles fizeram essa reeducação amorosa. Mas antes, nós gostaríamos de agradecer a participação dos atores hoje. Pode ter certeza que a cena de vocês ajudou muitas pessoas que estão em casa. Muito obrigada. Que bom, obrigada. É um prazer. Luciana Braga, muito obrigada por tudo. Olha, vocês arrasaram. Arrasaram, Luciana. Inclusive, o Rafael acabou de se casar, né, Rafael? Acabei de me casar. Estou vivendo a lua de mel. Ainda não cheguei nesse momento da discussão. Já está aprendendo. Já estou aqui anotando os ensinamentos. É isso aí. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigado. E a gente vai saber agora como é que tudo mudou. Quem chegou primeiro, quem decidiu primeiro que deveria fazer algo para mudar. Foi a Cintia. Eu comecei a ver, assim, a receber os convites para a palestra. O Ivanildo até ia, mas não mudava nada. Ele ia, ele ia às vezes, praticamente, mas... Mas no início, você foi sozinha? Eu fui sozinha. Não, eu fui sozinha. E lá eu aprendi que eu tinha que ser totalmente diferente do que eu era. Quando você deparou com isso? Como é que foi? Então, eu fiz amizades lá, me acolheram muito bem. Eu tinha muito preconceito. E, assim, eles começaram a me tratar com carinho, não a apontar, assim, o que eu fazia de errado, mas a mostrar o jeito certo, o jeito que funcionou com eles, com elas. Quando que isso começou a mudar? Quando eles começaram a falar, Cintia, mas você não pode bater de frente. Você tem que cuidar do seu marido. Aí eu ficava pensando, ai, cuidar daquele monstro, daquele bruto? Eu não. Mas eles falaram, não, você tem que começar a mudar. Você vai ter que começar a tomar atitudes e chamar a atenção dele. Ele não vai mudar enquanto você não mudar. Então, eu comecei a praticar o que eu ouvia. As orientações que eram dadas para mim, primeiro você aceitou. É, aquilo que foi falado, aquilo que foi dado como orientação, você mesmo, a difícil, mesmo, tem que relutar contra isso, mas você aceitou, né? Foi humilde para aceitar. Aceitei, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha feito de tudo, de tudo que eu achava que eu tinha feito, assim, que passava na minha cabeça, o que eu tinha aprendido, o que vi com meus pais, e nada estava dando certo. Então, eu comecei a, mesmo contra a minha vontade, porque vontade eu não tinha. Mas eu falei, ah, é isso que vai dar certo, eu quero ver, então. E eu comecei a praticar. E eu vi que começou a dar resultado. Pequenos, mas vieram os resultados. Passo a passo, ele foi mudando. O que o Ivanildo viu em você nessa mudança? Então, uma das primeiras era muito isso de bater de frente, que era uma coisa que eu nunca aceitava. Desde a época dos namoros, nunca aceitei isso. E ela começou já a não ficar mais debatendo, discutindo comigo. Então, ela ficava na dela, não ficava mais procurando me provocar, que aquilo me provocava. Ela bater de frente comigo era uma afronta muito grande. E isso começou a ir diminuindo, eu fui parando. E ela estava indo. E aí, quando ela começou a ir direto nas palestras, eu parei de ir. Então, já estava ruim ainda, assim, ó. Aí parei, ela continuou indo. Só que eu ficava meio que escondido. Eu chegava à noite em casa, ia para o quarto, porque eu dormia no outro quarto separado, eu pegava o celular e ficava ouvindo o programa do que passava, né, da palestra. Então, tinha os casais falando, dando os depoimentos, falando as histórias e tal. Eu ouvia, mas não falava nada para ela. Mas comecei a ouvir. Ela comentava do livro Casamento Blindar, ela até falava, leia o livro. Ela falava, ah, não vou ler, não. Mas você, assim, ouvia, fazia lá no seu cantinho, mas não mudava, você não mudava. Não, aí ficava... Teve uma hora que eu pensava assim, igual ela, olha, esse negócio de amor, acho que não existe mesmo não, não é possível. Porque a gente está aqui tentando já há anos e não muda nada. Mas aí, quando ela começou a mudar, eu comecei a observar isso dela. Poxa, ela nunca agiu assim, né? E aí, ela falava e eu resistia. Eu não queria ir na palestra. Ah, não, eu sempre tive tanta namorada, eu consigo me virar, só que no meu casamento nunca melhorava nada. Já estava aí, mais três anos já, se arrastando aí. Três anos. Mas então, foi aí que você pediu o divórcio? Foi. Porque assim, eu comecei, passo a passo, a fazer as coisas certas, né? Mesmo, independente da vontade. E aí, eu aprendi nas palestras que eu podia ser feliz sozinha, não precisava dele. Porque eu ficava pensando, ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu achar o marido, o homem ideal, eu vou ser feliz. E eu era muito amarga, eu tinha muitos problemas interiores, né? Eu tinha traumas. Então, quando me falaram que eu poderia ser feliz sozinha, aí foi acontecendo a mudança interior, né? Dentro. Você parou de falar assim, não, ele que tem que mudar. Parei. Eu vou fazer alguma coisa pra ele mudar. Você parou com isso e começou a focar em você. Porque eu acredito que no início, você tinha aquele pensamento assim, não, eu vou fazer, tudo bem, tem que mudar, eu vou mudar, mas por que ele tem que mudar? Você se preocupava só com ele. É. E depois, você entendeu verdadeiramente o que precisava ser mudado, que era você. Exatamente. E aí, começou a ver uma transformação dentro de mim. Aquela mulher amarga, ranzinza, de repente, começou a cantarolar na casa, começou a ser amorosa, mais amorosa, porque eu era amorosa com as minhas filhas. Só com ele que não. Mas eu era amorosa, e eu passei a ser amorosa com ele. Eu estava com muita raiva dela, né? Então, eu, como eu falei antes, eu via ela como minha inimiga número um dentro de casa. Então, e aí, eu comecei a ver. Apesar de tudo que eu fazia com ela, ela começou a ver, ela estava bem, ela estava mais animada, estava, tipo, ficando, estava feliz. Eu falei, poxa vida, então ela está bem, assim, apesar de tudo, né? Comecei a saber que ela estava melhor. Então, por que que se decidiu o divórcio? Porque ele não mudava. Porque parece que ele piorava. Parece que ele era pior que um tapa, o que ele falava. E, assim, eu fiquei pensando, se eu posso ser feliz comigo mesma? Eu estou tentando mudar, eu estou fazendo as coisas certas. E ele não quer nada com nada? Então, assim, o problema é ele mesmo. E foi depois de quanto tempo que você já estava vindo às palestras, que você já havia mudado? Foi, dois anos, dois anos e meio. Dois anos e meio. Sim. Como é que foi ouvir isso dela? Porque agora ela já era uma outra mulher. É, então. Porque até então eu vi que ela estava melhorando, estava muito melhor. Poxa, e ela está feliz. E quando ela falou do divórcio, eu falei, caramba, agora é para valer. Aí, tipo, eu pensei, poxa vida. Aí, no fundo, eu vi que eu não queria mesmo, realmente, o divórcio. E aí, depois eu comecei a ler o livro, escondido dela, algumas coisas, o casamento blindado. Sim, escondido, né? Não dava o braço a torcer. Não dava o braço a torcer. Porque eu não queria que ela visse que aquilo a mim incomodava. Tipo, o sucesso dela, tipo, ela mudando, e eu, poxa, eu estou ficando para trás. E ela vai separar e vai embora. E aí, comecei a analisar, né? Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, vendo o livro, lendo algumas coisas, assim, foi aprendendo. Aí, vi várias coisas que vi que se encaixavam com a minha história. E aí, depois, eu comecei na palestra também. E aí, comecei a ver, principalmente, que a coisa não é do meu jeito, né? Do jeito que eu quero. Então, aquele que eu falava, eu sou assim e não vou mudar. Então, não tenho que mudar porque eu estou certo. Então, o que eu vou mudar se eu estou certo? E aí, comecei a entender isso, que tinha que mudar assim, precisava mudar. Que você pensava desse jeito. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Do meu jeito, assim, era o jeito, eu estou certo, eu não estou errado. Por que eu vou mudar? Eu estou certo, eu não tenho o que mudar. E aí, nas palestras, eu vi o quanto que eu estava errado. Poxa, eu estou... Aí, explicou toda a minha passada, como deu tudo errado os relacionamentos. E o último, com ela, né? Estava indo para a água bocha também. E aí, as coisas começaram a mudar. E o que mudou? Como é que mudou tudo em você? A primeira coisa que eu vi, assim, tipo, ela não era a minha inimiga como que eu a via, né? Poxa, o meu inimigo é ela. Então, tudo que acontece de ruim na minha vida é culpa dela. Eu falei, não é. Eu falei, então, eu também tenho que mudar, também tinha meio parcela de culpa, né? Então, eu comecei a ler o livro, tinha muitas coisas que eu vi, tipo, do casamento com uma empresa. Ela até comentava comigo, né? E eu não dava trela. Aí, depois, eu começava... Ela falava, eu não concordava, mas ficava na cabeça. Eu falei, poxa, mas na empresa eu vou lá, então, acontece que eu consigo resolver, eu consigo lidar com as coisas. Por que no casamento não? Consigo dialogar com as pessoas, mudar, aceitar a diferença dos outros. Então, comecei a ver. Na sua empresa, você era gentil, mas dentro de casa, você era turrão. Isso, então. Então, por que eu não posso aplicar essas coisas, também, na minha vida amorosa com ela, também? Então, aí foi começando a mudar, né? Primeira coisa, deixei de ver ela como minha inimiga. E ver que eu tinha que mudar mesmo. Porque eu não era o santo da história, né? Que tinha muita coisa pra mudar. E aí, a gente foi trabalhando junto, nas palestras, comecei a acompanhar ela também. Ela já estava há um tempo... E com isso, a gente se aproximou, porque até então, ele não deixava eu me aproximar. Ele criava uma barreira, ele era indiferente. Aí, de repente, ele começou a deixar... Eu abraçar ele, me dar um beijinho ali, um carinho aqui. Aí desistiram do divórcio. Aí amoleceu, procuraram lá os advogados, falaram. Aí parou, aí... Falaram? Parou de procurar advogado, aí desistiu da ideia mesmo, nós vamos lutar, né? Até ela era tão assim de ficar distante dela, que teve uma época, um dia, né, que eu fui dormir no outro quarto, fechei até a porta, ela não vai nem me incomodar mais. Com a porta fechada, ela não tem o perigo dela vir me atrapalhar aqui no meu quarto. E ela ligava, abre a porta, às vezes eu não, nem atendia, era assim. Então, não tinha nada de diálogo com ela. E como aconteceu? E como é que foi acontecendo a mudança? Então, eu fui vendo isso de mudar, falei, poxa vida, não é assim. Aí comecei a ver realmente aquilo que era do meu passado. Eu via aquilo, aquilo que eu imaginava que era o certo, era aquilo que eu via na minha família. Ou seja, a minha mãe casou, então tinha aquele padrão. Ou seja, mas aquilo ali, padrão, é diferente. Eu não poderia exigir que ela fosse igual a minha mãe. Ou seja, a empregada, assim, então era a minha esposa, a companheira, então a gente tinha que ter diálogo. Então, não era só cobrar dela, também tinha que fazer a minha parte, também. Não era só eu exigir, exigir. Então, aí começou a fazer as mudanças também, aquilo que a gente fica aprendendo nas palestras. Quem é hoje, quem é hoje o Ivan Gilda? Ele, realmente, a gente, eu sim, eu sou apaixonada por ele. Mais do que na época do namoro. Porque agora, sim, ele tem caráter, ele cuida da família, ele provê tudo o que está faltando em casa. Mas, assim, fora isso, fora a fidelidade dele, ele é mais do que tudo isso. Ele é um companheiro, ele me ajuda. às vezes eu fico nervosa, às vezes acontece alguma coisa, já vem aquilo, naqueles sentimentos, ele, calma, vai dar tudo certo, ele é a minha segurança. E, assim, que antes você queria distância, hoje você já quer... Exatamente. Hoje eu sinto saudades o tempo todo. E quem é a Cíntia hoje, Ivan? Então, é aquela pessoa, realmente, aquilo que se espera do casamento, uma companheira, uma parceira, não empregada. Hoje eu sei que se eu tivesse uma empregada, eu não ia estar feliz como eu estou hoje, porque simplesmente eu empregada para fazer as coisas de casa. Tem a esposa, a mãe, a companheira, a gente conversa, a gente faz as coisas junto, diálogo, combina as coisas, que antigamente não tinha nada disso. Falar da satisfação, não existia isso da minha parte. Hoje a gente conversa, fala, estou saindo, vou chegar a tal hora, vou ali. Então, sempre tem essa comunicação entre a gente. Isso aconteceu porque, primeiro, houve essa reeducação amorosa. Amorosa, vocês passaram por essa reeducação, né? Isso, isso mesmo. E ainda hoje a gente faz, porque sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Com certeza. E continuamos participando das palestras até hoje. Queria parabenizar o casal aí, ótimos alunos, porque tem colocado em prática tudo aquilo que recebe. E agradecer, porque a história de vocês, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. E agora a gente vai dar uma voltinha até o Japão, porque nós vamos conhecer a história de um casal, como vocês sabem, recentemente, os nossos professores Renato e Cris estiveram em vários lugares do mundo, encontraram pessoas com histórias maravilhosas, que aprenderam também, colocando em prática, essas lições que aprenderam nas palestras. Só que agora, do outro lado do mundo. Cinco anos atrás, a gente estava numa crise do casamento, realmente eu estava decidida a me separar, coisa que a gente não fazia, discutia na frente das crianças, já perdeu o respeito. E aí, quando a gente descobriu o programa, através da Record Internacional, e aí eu fazia uma tarefa ou outra de casa, e começava o programa, e parecia que o Renato estava falando comigo. E três meses foi o assunto do nosso problema. Três meses mesmo. e aí eu vi a propaganda do livro, comprei o livro, eu comi o livro, e quando eu menos percebi, toda vez que começava o programa, eu sentava, eu me concentrava, eu pensava, eu não aceitava, mas eu resolvi, aos pouquinhos, ir colocando em prática algumas ferramentas. E ele também. A gente não se falava direito, era um clima tenso dentro de casa, as crianças também sentiam, e chegou um ponto que não, eu achava que eu não precisava mais dele. E hoje eu vejo que não. Eu preciso dele, e ele precisa de mim, sabe? Eu descobri que realmente, o amor é uma decisão. Eu decidi amar, eu falava com Deus, eu não amo mais, mas eu vou, não vou desistir. A gente foi colocando uma dica, após a outra, e de repente, realmente houve mudança. Salvou o nosso casamento, mas salvou mesmo. Aquela coisa assim, a luz no fim do túnel. Casamento tem coisas muito boas, mas também tem coisas que você tem que ceder, você tem que fazer certos esforços, certos sacrifícios. Como ela falava, eu não era de falar, eu era muito calado, eu prefiro ficar na minha. Ela gosta de conversar. Então, não adianta eu chegar, e falar para ela duas palavras, e achar que ela vai ficar satisfeita com isso? Não. Se eu quero a minha esposa feliz, então eu tenho que, também, conversar com ela. E, no mínimo, você vai se tornar uma pessoa melhor. O relacionamento é uma oportunidade, também, para você ver o que está faltando em você. Realmente, foi muito bom estar aqui, e, realmente, é só assim a gente se dispor a praticar, que a gente vê o resultado. É uma alegria muito grande a gente encontrar casais assim, como a gente foi no Japão e outros lugares, que, só pelo programa, pela leitura do livro Casamento Blindado, eles já conseguiram fazer grandes mudanças no casamento. E, quando vieram as palestras, como eles estiveram lá, na nossa palestra, ainda muito mais conseguem a mudança no casamento. E é o que a gente viu aqui com o Ivanildo e com a Cíntia também, que um casal que tinha tudo para dar errado, que todo mundo dizia, olha, tem que separar, eles, com a reeducação amorosa, aprenderam a fazer direito e convivem bem, mesmo sendo bem diferentes, eles aprenderam hoje a viver bem. É, não tem como a pessoa falar o seguinte, é, o meu caso é um caso perdido, eu não tenho mais o que fazer. Tem sim, ninguém nunca fez de tudo, a gente já falou isso diversas vezes e mais do que falar, nós provamos isso todas as vezes que mostramos uma história como essa e agora do outro lado do mundo também. Se essa pessoa, ela colocar dentro dela o seguinte, eu vou, eu quero que dê certo e ela se dispor a fazer a parte dela, em breve ela estará aqui também contando a história dela. Quer dizer, Cinti, eles tentaram domesticar um ao outro por mais de três anos e falharam, fracassaram. Quando eles decidiram se reeducar, então a coisa mudou. Exatamente, e quando isso acontece, quando eles passaram a olhar para si, pararam de tentar mudar um ao outro e começaram a mudar a si mesmo, isso que é importante, né? Porque aí assim eu consigo lidar com as situações, mas porque primeiro eu comecei a me entender, eu comecei a ver o que eu precisava mudar e aí a reeducação começa assim. Exato, então veja que um casamento que tinha tudo para dar errado ia ser o segundo fracasso da Cintia, segundo casamento fracassado, iria ser a frustração do Ivanildo, né? Esperou até os 34 anos para se casar e ia fracassar no casamento, mas eles decidiram dar essa chance a si mesmos. Hoje estão aqui contando a sua história. Você também, que está aí pensando em divorciar, você está pensando não tem jeito para o meu casamento. Você diz assim, olha, a gente é muito diferente, não tem como dar certo, nós somos incompatíveis, né? É incompatibilidade de gênios, não tem como. Preste atenção, tem como. Se houve, se houve jeito para a Cintia e o Ivanildo com culturas tão diferentes, com criações tão diferentes, com tudo que já havia acontecido entre eles, há jeito para você. A prova, você vai ter de vir e verificar por si mesmo. Nós fazemos o desafio a você. Venha, nesta quinta-feira, a palestra, ouça o que nós vamos falar e ouse sair e praticar. Se você não fizer nada, não vai mudar nada, mas se você fizer diferente, então você vai ter resultados diferentes. Tá bom? Eu quero convidar você para estar com a gente. Cristiano e eu estaremos às 10 da manhã e às 8 horas da noite, nesta quinta-feira, na palestra para casais e solteiros aqui no Templo de Salomão. E vocês vão estar também às 15 horas. Levando a mesma orientação para essa pessoa para que ela colocando em prática seja o próximo resultado. É isso aí. O endereço é na Avenida Celso Garcia, no número 605, e fica a 5 minutos da Marginal Tietê. Tem creche para os seus filhos pequenos e um amplo estacionamento. E você não paga nada, mas chegue cedo, porque as portas se fecham 5 minutos antes de cada palestra. E as cristianetes têm que saber que a minha costela vai estar de volta aqui sábado que vem. Com certeza. Com certeza. Então, por hoje, ficamos por aqui. Tchau. É um show maravilhoso. É o mosto inteligente show na televisão. Tchau.